Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Authentitec, aqui é Rodrigo Vaz falando. Antes de mais nada, hoje é edição extraordinária, cuponzinho monstro desse smartphone lindo, que é o Huawei Nova 2i. Antes de eu falar sobre esse cupom, já se inscreve no canal, deixa aquele like, marca o sininho de notificações para receber avisos de novos vídeos, sigam-me nas redes sociais, todos os links aí na descrição do vídeo, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, canal no Telegram de cupons e promoções, e-mail, tudo você vai encontrar aí embaixo. Temos ainda também duas rifas ativas, rifa dupla do Honor 9 prata, 6 de RAM com 128, e rifa dupla dos dois Xiaomi Mi Note 3, um preto e um azul também os dois, na versão 6 com 128, beleza? Então vamos falar um pouquinho desse aparelho aqui, vocês viram mais cedo no unboxing, que eu publiquei, o Huawei Nova 2i, um aparelho novo, lindo, cara, lindo, muito bonito, fino, leve e potente, e um precinho, show de bola. Tela já de 6 polegadas na proporção 18 por 9, leitor biométrico traseiro, câmera dupla traseira também com flash, e o destaque do aparelho, câmera frontal com flash também, dupla, câmera dupla, câmera dele frontal realmente faz milagre. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma foto que eu acabei de tirar com a câmera frontal dele. Aí ó, acabei de tirar essa foto, show ou não é? E esse aparelho, no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, com o cupom também, você vai aplicar o cupom, você vai pagar por esse aparelho R$ 1.003,00, cara, mais o frete, mais o seguro. Vai sair mais barato do que eu paguei por ele, BR Express, recebi em 30 dias, com taxa padrão de R$ 250,00 e poucos reais, beleza? Então foi isso galera, recadinho rápido hoje, você vai ter uma máquina na mão, isso aqui de intermediário não tem nada, realmente só o preço, vai ter uma máquina em mãos por um preço espetacular, beleza? Tamo junto então galera, foi esse o recadinho, um abraço, fique com Deus e até a próxima, valeu!